Todos vocês espíritos maus, das sombras, das trevas, encostos e espíritos negativos, malditos e malignos, desse mundo. Espíritos dos infernos que amarram e fecham as portas, que colocam obstáculos diversos, que confundem e atrapalham bastante e que estão hoje travando e bloqueando forte todos os meus caminhos, passos e áreas da minha vida. No nome mais que libertador e na poderosa e soberana autoridade do Senhor Jesus, eu estou falando agora com todos vocês. Sim, espíritos ruins, maus, negativos, malignos, malvados, trancadores, amarradores, bloqueadores e malditos dos infernos. Eu não sei como e nem quando vocês chegaram na minha vida. Hoje eu renuncio, rejeito, peço perdão a Deus por todos os meus pecados e me arrependo e abandono tudo aquilo que um dia fez com que vocês se alojassem em qualquer área do meu corpo, do meu coração, na minha vida espiritual, nas minhas atitudes, emoções e sentimentos, nos meus pensamentos, na minha saúde, vida profissional e financeira, na minha alma e espírito, na minha casa e em toda a minha vida sentimental e familiar. Sim, no nome e no sangue mais que libertador, Redentor e Salvador do Senhor Jesus, eu dou ordem para que vocês peguem tudo aquilo que é de vocês e, por sete caminhos, batam imediatamente agora em completa retirada de todas as áreas da minha vida, dos meus passos, dos meus pensamentos, do meu coração, das minhas emoções e sentimentos, de todos os meus abençoados caminhos e do próspero, livre, aberto, pleno, feliz e extremamente abençoado, presente, destino, sorte e futuro. Principados, potestades, encostos e espíritos maus, negativos e malignos, de todos os tipos. É no nome e no sangue mais que vencedor, purificador e salvador do Senhor Jesus, que eu dou ordem para que todos vocês saiam, imediatamente agora, de toda a minha vida e caminhos, e não voltem nunca mais. Nunca mais. A bendita e mais que poderosa Trindade Santa sejam dados hoje e sempre o nosso melhor louvor, a nossa maior adoração e o nosso mais elevado amor e sincera gratidão. Aleluia e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri